Será que essa mulher me dá um pouco de comida? Tô de casa, tô de casa, tem gente Opa, opa Ô, tudo bom moça? Tudo bom e o senhor? Eu tô bem, moça Eu tenho até vergonha de falar E o que foi moça? Mas é o seguinte, eu não sou daqui, entendeu? Tô aqui resolvendo algumas coisas Perdi minha carteira, perdi meu celular Tô sem dinheiro Sem celular pra fazer pix Tô com fome Eu queria saber se a senhora não tinha um pouquinho de comida Pra me oferecer Eu fico até com vergonha de pedir Perdeu isso tudo? Perdi, não sei aonde, não foi roubado Não foi roubado? Não foi roubado, eu perdi Simplesmente quando eu cacei no meu bolso não tava mais nada Se a senhora puder me ajeitar um pouquinho de comida Eu agradeço muito Eu sou gente boa, não sou pessoa errada não Senta aqui um pouquinho Não, tranquilo, eu sento Tá aí Não, daqui mesmo pode me chamar não Não, aqui, aqui tá bom Pode sentar Pronto Viu Oi Mas não faça nenhuma gracinha não, viu? O que? Não acredito Que o senhor já sabe, né? Não, não, não Fica aí sentado de boa, viu? Tranquilo Eu vou pegar sua comida Eu só quero comer mesmo, viu? É que eu perdi Eu vou agitar aqui a cadeira É que eu perdi Aí tá bom, pronto Meu documento Mas eu fico até com vergonha Olá, moço Tudo bom? Tudo bom, moço E aí? E aí? Como é que você tá? Tá bem? Na medida do possível Vai tudo bem É, casa chique, viu, moço? Você mora aqui, é? Moro aqui Já faz uns... Acho que uns 30 anos que eu moro nessa casa aqui Por quê? Não acredito Hum, bichinho de sorte Casa bonita, viu? Olha, se eu pudesse morar aqui, viu? Mas sim, moço Olha, eu tô vendendo esse jogo de vasilhas aqui, ó Muito lindo Completo Laranja Azul Rosa Vermelho Azul escuro Moço, tá na promoção, moço Bem baratinha Sabe quanto é que tá, moço? Moço, tá ali 150 150? É, você quer comprar? Moço, você tá nervoso, né? Não, não, não Tô nervoso, não Então por que você tá... É que eu tô com um tucicórdio no pescoço Eu fico só virando pra lá e pra cá Pra ver, sei lá, ajeita Quer dizer, às vezes não Mas eu fico É, como é que paga aqui? Achille Vou ficar Você vai pagar 30 por mês nesse jogo aí, ó Pronto, eu fico Bota o endereço aqui Rua do Meio Moço, é a Rua do Meio mesmo, né? É, Rua do Meio O número da casa tá aqui Pode olhar aqui, ó Ah 30 e 9 Pronto, moço Você vai pagar mesmo, né? Ah Daqui a 30 dias você pode vir Que talvez eu pague até duas parcelas de uma vez Ah, então tá bom Ó, eu quero que você pague, viu? Porque eu preciso comprar minhas coisas em casa Então tchau, moço Tchau, tchau, tchau Até a próxima Tchau, até a próxima Gostei, senhor Tchau Obrigado Ó, moço Vai Obrigado mesmo, viu? Vai, vai Muito obrigado Vai com Deus Não apareça mais não Gostei da senhora Vai, tá, tá bom, tá Tá, vai Esse cara tá muito suspeito, viu? Confio nesses povo não Pedindo Querendo me enrolar Ainda bem que já foi embora Sei não, viu? Não Tchau